Eu vou voltar agora para São Paulo, porque a gente quer saber os preços do café com Sérgio Braga. Sem referência em Nova Iorque, feriado por lá, o mercado segue um tanto quanto largado no mercado futuro. Até porque as negociações do café robusto Conilon operam normalmente de olho naquilo que vem acontecendo no próprio Vietnã, de olho no avanço da colheita do Conilon em algumas regiões aqui do Brasil também. Mas é certo que tudo é negociado lá na Bolsa de Nova Iorque, ou boa parte do Arábia que é negociado na Bolsa de Nova Iorque, o que deixa o mercado um tanto quanto largado das referências. Vamos lembrar aqui, a Bolsa de Londres fechou nesse momento já em alta, portanto tem alta de 2,37%, subiu 96 dólares por tonelada o Conilon robusta na Bolsa de Londres a 4.154 dólares por tonelada. A Bolsa de Nova Iorque só tem os resultados de ontem, não é para poder lembrar que ontem fechou em queda, amanhã será um dia de ajuste, meio período, mas certamente o mercado deve apresentar ajustes também para o café arábica em Nova Iorque. Fechou com queda de 1,65% a 223,55. Tem mais posições, não tem a variação, mas tem todas, estão aí as variações também. Ontem o julho fechou a 228,05, setembro 223,45, dezembro 221,30 e o março a 219,10. Negociações largadas praticamente lá na B3 hoje, mas descoladas, ou seguindo pelo menos a expectativa de que amanhã tenha um ajuste positivo para o café. Setembro vale a saca 276,60, alta de 0,99, dezembro 272,50, alta de 1,28% e dezembro de 2025, 249 dólares, a queda de 1,74%. Portanto, hoje, B3, sinalizando que amanhã, certamente, a Bolsa de Nova Iorque volta com ajuste positivo nas negociações. Karina? Bom, tem também as informações, tem a participação do Sidney Vanso, lá de Araguari, conosco, ele mandou essas imagens. Dá uma olhadinha o que acontece por lá. O que acontece por lá? É, todos os equipamentos, fôlego total no avanço dessa colheira, dessa safra 2024-2025, que tem todos esses detalhes vindo sempre lá de Araguari. Aliás, a gente faz um convite para todos os produtores de café Brasil afora, para que mandem registros também e a gente vai exibir aqui com certeza, não é isso, Karina? Registros, fotos bonitas aí do seu campo, da sua lavoura, a gente sempre gosta de receber aqui no Tempo e Dinheiro, como acontece em Araguari, a gente acompanha cada etapa do plantio até a colheita. Sérgio Braga, obrigada.